Música Galerinha, vamos lembrar aí que a gente tá tendo um discórdio novo e tá na descrição Se vocês quiserem acessar, beleza? Então a meta de likes é 100 likes pra esse vídeo, beleza? Então, bora deixar o like e se inscreve já Valei rapaziada, eu sou o Luizão e bom galera, dessa vez nós estamos aqui Com a presença ilustre dessa galera em mais episódios de Luizão World Fala aí galera! Uau! Oi gente, tá aqui com o Brian e o Garcia, porque eles vão me ajudar aqui com algumas coisas Fala aí mano, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Já vai ajudar o Luizão aqui no Luizão World, não é não Garcia? É isso aí, Luizão, quero te falar uma coisa antes Fala aí, fala aí O meu sonho era participar de Luizão World É verdade, o Garcia É o meu sonho também Garcia Viu mano, bate aí, tamo de novo Bate aqui Nossa, cara Então, pra vocês me ajudarem, eu vou fazer o seguinte Calma aí Mano, eu separei os itens aqui pra vocês Uns itens muito bacanas Dá uma olhada aí pra vocês Peguem aí Cada um pega uma fileira, beleza? Pega aí pra vocês Mano, o cara é gentil Cara é gentil boa, né Brian? Ô, vocês podem fazer o que vocês quiserem aí com esse ar, não beleza? Se quiser fazer pintorosa, se quiser fazer espada Se faz aí o que vocês acharem melhor, tá ligado? Olha esse cara Garcia, mano É, o cara é rapaz, Luizão Esse é o cara, mano Então, ó, véi O que eu quero fazer hoje, véi? Bom, basicamente Eu quero abrir um buraquinho aqui Calma, o Brian já fez ali os negocinho dele Mas, ó, eu vou abrir um buraco aqui Porque eu vi umas vaquinhas ali na frente, cara E eu quero pegar elas pra gente começar a procriar, entenderam? Ah, sim, né? Importante, importante Importante, então calma aí, ó Véi, eu tenho um triguinho na mão Um triguinho já é o suficiente Eu vou fazer uma técnica aqui, mano Israelense, que eu aprendi Quando eu tava preso, tá ligado? Então, tipo, deixa eu pegar aqui umas madeiras Que a gente vai fazer umas trapdós, véi Calma aí, ó Vou mostrar pra vocês isso aqui, mano Eu vou ensinar só uma vez, beleza? Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer desse jeitinho aqui, ó A gente coloca trapdó aqui Pera aí, deixa eu ver se tem como colocar aqui, ó A gente coloca trapdó assim, desse jeito, ó Pera aí, que eu fiz errado, véi Calma aí, ó Deixa eu pôr aqui, ó Desse jeitinho aqui, calma Baixa, agora vai, ó Aí o que acontece? Deixa eu... Vamos trazer a vaquinha Que eu mostro mais ou menos como é que vai ser, beleza? Calma aí, então Beleza, galera Já achamos as vaquinhas aqui, véi Eu achei que eu tivesse matado todas, na verdade Mas na verdade não, calma aí Olha, vamos trazer elas pra cá, mano Porque isso aqui é um processo meio chato Mas é interessante de mostrar pra vocês Beleza, ó Vamos aqui, a casa tá bem longe Opa, perdeu a vaquinha aqui Bom, basicamente... Não... Calma aí, deixa ela voltar a se interessar no meu triguinho aqui, véi Basicamente, o que a gente vai fazer, gente É trazer elas até o caminho, véi O caminho todo aqui, véi Então, tipo, é um caminho bem longo, na verdade Porque a casa tá mais ou menos ali na frente E ainda falta um tempinho, beleza? Então, calma aí Deixa eu só levar elas aqui E eu já mostro como é que funciona aquela técnica israelense ali Que eu mostrei pra vocês É, rapaz, o cara sabe as coisas loucas aí, Garcia, tá vendo? É, eu quero só ver, quero só ver Só ver, mano, só quero ver Beleza, então Então, calma aí, rapaziada Que já, já Nós estaremos de volta Galerinha, já tamo aqui pertinho, mano O Brian fez um capacete pra ele, mano Mas, ó, o que que vai acontecer aqui, gente? As vaquinhas estão aqui perto Calma aí, ô vaquinhas Por que que vocês perderam interesse no meu trigo, mano? Vem cá Beleza, agora voltaram O que que acontece, gente? O trapdoor Conta como um bloco normal Ô, véi Elas Mano, ô, Brian Elas tão que nem olhar pra você aqui, véi É, que o Brian é um garanhal O Brian é bonito demais, né? O Brian conquista as menininhas onde passa Ó, então a gente vai fazer isso aqui, ó A gente pisa aqui Ela Pô, mano Esses vaquinhas não tão querendo Me ajudar Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Foi, foi, foi Foi, mano A primeira foi Mano Acabou que a técnica excelente Não deu muito certo, né, véi Agora, vai Essa aí era a técnica, mano Aqui, ó É, véi Ah, beleza Muito mais prático, véi Mas aí, basicamente A gente tem duas vaquinhas aqui Alguém pegou um trigo ali na plantação, cara? Rapaz Eu peguei, não Ó, o Garcia pegou Ó, o Garcia pegou, véi Me dá aí, manda aí pra mim Ela não vai comer, não, Luiz? Eu vou dar pra elas, véi Então, calma, ó Mata Olha aí, ó Vamos dar um trigo pra uma E um trigo pra outra E elas vão fazer um filhotinho Primeiro filhotinho Primeiro filhotinho Olha lá, véi Então, beleza, véi Então, basicamente aqui Foi isso Parar agora, ó Galera Isso aqui daqui a pouco Eu vou fazer umas coisinhas muito doidas Inclusive, tem cana-de-açúcar aqui, véi Olha aí Acho que tem no baú Tem aqui no baú Tem aqui no baú Eu vou tontar essas cana-de-açúcar, gente Porque o que que acontece? Mas é bom ter cana-de-açúcar Pra gente fazer livrinhos em breve Então, em breve a gente vai ter livrinhos Pra gente encantar nossos itens Livro, 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 livro Isso É isso, beleza, galera O episódio de hoje, véi É um episódio muito bacana Porque a gente vai no Nether pela segunda vez Só que o que que acontece, véi Isso aqui com a galerinha, né, véi O Garcia fez o peitoral O Brian fez uma causa Mano, até que tu tá com dó do Brian, mano Porque ele Em vez de fazer Ele fez uma espada, mano Ele fez uma espada Ah, beleza Então, mano, eu acho que Vocês todos já sabem que a gente vai no Nether de novo E dessa vez Como vocês podem ver aqui no MLF3 A gente tá no Snapshot 20W10A, véi O que que significa isso? Cê sabe? Tenho a mínima ideia, véi Não, não, Luizão Não sei, tá, véi Bom, mano, então, véi Isso aqui significa que nós estamos Numa pré-versão da 1.16 Que é a atualização do Nether Então, a gente tá com o Nether totalmente reformulado, véi Então, bora lá, gente Dá uma olhadinha no Nether E bora dar uma exploradinha Pra ver o que que tem de novo, beleza? Bora, vambora Vamos Então, bora lá, véi Rapaziada, mano A gente já tá aqui no Nether, véi E o Nether parece normal Mas antes de a gente dar prosseguimento, véi Eu gostaria de falar aqui pra vocês Que eu dei uma minerada, véi Dei uma minerada cabulosa, véi Minerei muito Fiquei muito tempo minerando Coletando recursos Coletei muito ferro Muito carvão Acho que vocês viram ali no meu pau, né, véi Eu não mostrei pra vocês Não contei Mas agora eu tô contando O Brian aqui tá de prova O Garcia também É E, inclusive Eu vou deixar até um videozinho aí Eu não sei como Pera aí Que tem uns guests ali na frente Vou deixar um videozinho aí, mano Mostrando mais ou menos Como é que foi minerar isso tudo Como é que eu fiz Inclusive eu vim aqui no Nether também, véi Coletei uns Nether Wars Nether Wars Não, Nether Quartz Porque isso tudo, gente Serve muito pra gente fazer Os nossos próximos recursos Nossas novas farms Essas coisas assim No vídeo, beleza Então Agora, véi O que a gente vai fazer A gente vai dar uma exploradinha aqui Porque o que acontece, véi A gente já explorou um pouquinho Que essa área A gente já foi Inclusive ali pra aquela fortaleza Vem cá pra vocês verem, gente Cheguei aí Cadê? Aquela fortaleza ali Ah, eu tô complicado Peguei diamante no primeiro episódio Ó, tá vendo aquilo ali? Aquilo ali é a fortaleza, tá ligado? Então tipo Já fui pra lá E inclusive A gente teria que gerar um novo Gerar mais mapa Então a gente vai ter que dar uma andadinha Pra gente achar já os novos biomas Que agora tem novos biomas Tem novos minérios Véi Eu acho que eu já falei, né Que tem um minério muito mais forte Que isso aqui, véi Olha isso aqui, mano Isso aqui é um lixo Perto do minério Então bora lá Dá uma andadinha Bora explorar Pra ver o que a gente acha Olha só Tem até isso aqui, véi Que vocês podem ver O Zubipigman Não vou nem bater nele não É, ele já mudou Luizão, em que mundo Que o Zubipigman tem orelha? Caramba, é um porco, né, véi? Luizão Oi, fala aí, fala aí Sobre esse minério novo aí, véi Eu fiquei sabendo Que é muito difícil conseguir ele Tipo, muito difícil Tomara que não seja, não Sabe onde ele fica, véi? Oi, falei Sabe essas lava doidonas aí, mano? Tudo debaixo delas Tudo debaixo, mano É sério mesmo? É sério, mano Eu tava vendo isso aí Eu vi no Twitter, mano Só debaixo das lava, velho Caramba, véi Então é complicado Eu vi que também tem uma nova mesa, cara Que tipo, ela meio que transforma A picareta de diamante Só funciona com um negócio de diamante E com o ingot Se você tiver só um Só um negocinho de netherreach Que é o novo minério Você já consegue transformar ele No novo minério, tá ligado? Então eu tenho que ver direitinho Eu vou mostrando isso aí Com o decorrer da série Mas vamos dar uma andadinha Bora andar Porque a gente tem que achar Os novos biomas, né, cara? Então bora lá, beleza? Ô, véi Olha isso aqui, mano Pelo amor de Deus Esse aqui é um mob, véi Calma aí Vamos matar ele Ele dropou a espadinha de ouro Mano, a gente já passou Mãos bocados aí Ô, Brian Fala aí O que aconteceu aqui Várias vezes já, véi? Ah, então, mano Ó, eu vou fazer uma cena aqui, mano Vou virar uma machina Aqui no Luizão Tava aqui Eu pegando meus quartos, mano De boa Fingi que isso aqui é quartos Beleza Eu aqui pego meu quartos Do nada Tomou uma espadada Na costa, véi E morro Mano, meu céu E o Garcia morreu aí também, mano O Garcia tá voltando, véi Eu nem falo nada Nem falo nada Então, ó Bora achar um novo bioma, mano Que até agora a gente só achou Esse mobzinho Eu ainda não achei Tem um outro que é um porco, mano Então, bora lá, né, véi Rapaziada, véi Eu tava aqui Do nada Apareceu esse cara Aqui no vídeo, véi Fala aí, mano E aí, Luiz Tranquilo, mano Véi E aí, beleza E desapareceu alguém também, véi O que aconteceu? Cadê? Então, teve uma substituição Trabalho Que não aguentou mais Bateu na minha mão Aí eu falei Opa Deixa comigo Rolou uma ligação Chamada namorada E acabou Aí o indivíduo Teru que se retirar Do objetivo E eu vim aqui Pra comprar uma parte dele Véi Só sei que Aqui tá complicado, hein Véi O Garcia demorou Cinco anos Pra chegar aqui Mano Bora sair correndo Esses bichos São muito loucos, Zé É, Zé Bora sair correndo Só pra gente entrar Naquele bioma ali Porque eu quero Explorar ele, véi Eu não Sai, mano Toma cuidado aí Pros bichos não Pegarem a gente Porque, mano Esse Nether Tá impossível, véi A gente teve que fazer Esse porquinho Vai matar a gente A gente A gente teve que fazer Farm de Farm de carne De zumbi Aqui, véi Matar o zumbi Pigman Ó, véi Olha Peraí Vamos lá Vai lá Ó, é bonito Isso aqui, hein Véi Que bacana Deixa eu pegar Esse minério Só pra ver o que é Que a gente já vai Coletando tudo Eu acho que Isso aqui é bloco De Né, The Water Olha que bacana, cara Mano Ah, então É muito bom De pegar isso Opa, é muito bom Realmente, cara Deixa eu aproveitar Aqui a situação Isso aqui, véi Esse aqui parece Uma madeira, véi É Shroom Light É um bloco novo De decoração, véi Parece bonito Só que eu acho Que tem mais coisa, véi Deixa eu Vamos dar uma De entrada aqui Pra Olha, Luiz Oi, fala, fala, fala Dessa madeira nova Aqui, ó Ela é vermelha, ó Ó, mano Esse aqui É bem bonitão, né Véi, isso aqui parece Bom pra fazer uma decoração Alguma coisa assim E esse aqui, véi É da hora Tem umas vinhas aqui Nova, véi É Whipping Vines Isso aqui É outra coisa bacana Pra decoração Ah, ela meio que parece Que gruda no teto, beleza Mas, ó Isso aqui é o que mais? Vamos ver se tem mais coisa Aqui pra dentro Isso aqui é The Wash normal The Wreck normal E tem uns novos Uh, olha esse bioma aqui, véi Vem cá, pra vocês verem Tem outro bioma? Tem outro bioma aqui Mas agora parece que Realmente gerou Tem um Mushroom novo Que eu tenho que ver O que que é Crimson Fungus Nossa Ah, esse fungos aqui Depois tem que ver Pra que que serve Mas olha só, véi Agora tem Fogo azul E olha esse bioma, mano Olha essa fog Pô, e a visão até muda É, véi Olha essa neblina Eita Tem Gash aqui pra caramba, véi Esse bioma é muito aberto Olha Mano, que bioma louco O que é isso? Oi, fala O Gash jogou uma bala de fogo E quando o fogo começou a ficar Ficou azul, mano Ficou azul? Caramba, véi Olha ali, ó Bora, bora adentrar aqui, véi Porque eu vi uma coisa ali Que é novo Oh, meu Deus do céu, mano Pelo amor de Deus Esse tanto de bicho, véi Meu Deus Uma coisa anói, meu pai amado, véi Nossa É, é muito Gash Vamos abrir uma casinha aqui, véi Calma, vamos abrir a casinha Senão a gente vai morrer aqui, tá ligado? Calma Tá ligado uma casa aí, véi Eu nem sei como Mas eu peguei um arco Eu acho que foi matando aqueles bichos novos ali Porque eles podem aparecer com arco Eles podem aparecer com crossbow Eles podem aparecer com espada Bom, calma aí Eu vi uma coisa ali, véi Que parece que é um osso Olha aqui, gente Se vocês olharem pra cá onde eu tô Tem um, parece que tem um osso ali Um fóssil Eita, rapaz É verdade, parece mesmo Eita, véi Tem muito mob ali Bora, bora, bora lá Mano, eu tô com meio de fome aqui Mas deixa eu pegar esse negócio aqui É Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou entrar Eu vou entrar Bora, entra, bora, entra Bora, entra, bora, entra Partiu, casinha Tampa, 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 tampa Caramba, véi Que isso, galera Ai, meu irmão desesperado pra tampar, mano Vocês tem comida aí? Fala que vocês tem uma carninha de um bicho Não tenho nada Ai, meu Deus do céu Eu tomei um tapa pro bicho Eu quase morri, véi Por isso, mas, hein Isso é uma crap de zombie pig Eita, olha isso aqui, véi Olha aqui Matei Calma, 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 calma Só sei que tem muito bicho aqui, mano É coisa descomunal, véi Tô com medo aqui, véi Ai, meu Deus do céu Tem um Ghast aqui, né, cara? Ai, tá impossível, cara Meu pai amado, minha gente Véi, eu tô sem comida, tô sem nada Eu não faço ideia o que fazer Eu tava querendo... Mano Véi, parece que aqui nasce mais Ghast do que o normal Vocês perceberam, gente? Não tinha Ghast, né? É, véi Será que esse bioma é próprio pra isso? Ai, não sei, véi Eu tô quase morrendo, véi Sei lá, Luizão Tô com o coração e meio Tô cheio Ó, tem um búfalo aqui, Luizão Eita Garcia, cuidado Senão eu tô achufrada, véi Ai, meu Deus do céu Ai, morri Eu morri Eu morri Eu morri Ai, pega os meus itens Pega os meus itens Ai Pega os meus itens Pega os meus itens Pega os meus itens Calma aí, véi Eu tô chegando aí, rapaziada Galera Eu acabei de perder o nível 30, véi Meu Deus do céu, véi Mano, esse Nether tá impossível Fala aí, velho Fala aí, fala aí, Garcia Velho Eu que foi, do Júnior que sobreviveu, tipo, o tempo inteiro Eu achei impossível pra caramba Que era toda hora subir um pilar de três blocos Era se esconder em caverna Por causa de porco que tá te seguindo Mano, tá muito impossível Muito impossível E o maior problema, na minha opinião ainda, véi Que eu não deveria ter explorado o Nether assim É a fome, véi Não tem comida direito Eu tenho que fazer uma farmzinha de coisa aqui Eu já fiz com vaca aqui Inclusive já cresceu aquela vaca Demorou tanto esse vídeo Que já até cresceu, véi Eu tava querendo aqui Dar uma olhada, véi Se tem Mano, deixa eu ver Se tem trigo aqui Mas, galera Comenta aí se vocês querem que eu volte, mano Pro Nether, véi Porque realmente é uma coisa muito complicada Uma situação muito delicada, véi Esse Nether que tá agora, véi Tipo, muito complicado mesmo Então, tipo Eu vou tentar fazer uma farm de comida Até a gente voltar e pá E aí As coisas vão ficar melhor, né gente Fala aí Vai ficar bem melhor Então, galera No próximo episódio Pelos recursos que eu já tenho e pá Eu já vou querer começar Com as farmzinhas Então, galera Deixa o likezão aí, véi Se inscreve no meu canal Se inscreve no canal da galera Passa no canal do Garcia Passa no canal do Breno também Que eles estão Que eles têm o canal deles lá, né Então passa lá, né Já ia falar É isso aí Já ia falar que vocês estão gravando Esse terceiro Mas, na verdade, vocês não estão Mas, tudo bem Então, galera É isso Falou e fui Mano, deixa o joinha aí E é nóis